Olá, tudo bom? Diogo Mitsu daqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje, eu venho dar continuidade no quadro de como você construir o seu produto digital do zero. Se você ainda não acompanhou dos vídeos que eu estive postando esses dias de como você construir o seu produto digital do zero, esteja acompanhando eles alguns vídeos atrás, para você não perder nenhum detalhe de como você está construindo o seu produto digital mesmo, passo a passo, e ter sucesso no seu negócio digital. Nessa quarta parte, eu vou falar sobre recrutamento de afiliados. Se você é um produtor, você precisa de afiliados promovendo o seu produto. Você não vai conseguir fazer sozinho todo o trabalho de venda. Você pode até fazer um bom trabalho de venda, porém você não vai alcançar muita parte do mercado que ainda tem para você. Por isso que vai servir os afiliados, o recrutamento desses afiliados. Então o que você vai precisar fazer? A primeira coisa é você pagar uma boa comissão para esses afiliados. O bom que do marketing digital, os produtos digitais, é que você pode dar uma boa comissão que varia de 50% a 60% do seu lucro. Isso é uma boa forma de você estar dando um incentivo para os afiliados estarem se afiliando ao seu produto. Diferente de outros produtores que eu vi por aí, que eles acabam dando apenas R$4,00, dando 4% do lucro que ele vai ter em cima do produto. Claro que isso vai depender muito da forma de marketing que ele quiser. Provavelmente esse produtor que deu 4%, 10%, ele não está querendo tanto afiliado promovendo o seu produto. Então é como se fosse um trabalho exclusivo dele. Mas eu recomendo, se você é um iniciante e não tem essa experiência ainda, em estar trabalhando como produtor, ou não tem uma equipe de produção também que esteja divulgando o seu produto no Facebook, Ads e nas outras plataformas, você vai precisar de afiliados que promovam o produto para você. Então é muito importante você fazer esse recrutamento, começando com o primeiro passo, dando uma boa comissão. O segundo passo é você criar um método de dar prêmios para esses afiliados. Tem muitos produtores que criam um ranking de 4 primeiros vão ganhar um prêmio. O primeiro ganha, pode ser em reais, pode ser um prêmio, que eu vi até um produtor dando uma cadeira para um afiliado. Então foi bem legal mesmo, porque o afiliado estava precisando de uma cadeira e ele acabou ganhando uma cadeira. Uma cadeira igual essa aqui minha aqui, essa presidente. Então é um bom produto realmente, um bom prêmio que esse afiliado ganhou. Entendeu ou não? Porque essa cadeira também não é muito barato. Então é um prêmio que você tem que estar incentivando os afiliados para correr mais atrás das vendas. Então isso é um bom incentivo. Você pode estar dando tanto como um dinheiro, em espécie, ou você pode estar em prêmios e produtos. Aí você vê o que você pode dar para os seus afiliados. Uma outra dica é você criar um grupo no Facebook. Dessa forma você vai conseguir gerenciar melhor os seus afiliados. Você pode passar um recado para eles, você pode alertar eles de alguma penalidade, se eles estão cometendo algum erro. Você pode também informá-los de uma promoção que você vai fazer futuramente. Você vai falar, em X dia o meu valor vai abaixar para metade do valor, por exemplo. Você pode avisar que em breve virá uma promoção. Esse próximo passo é um dos mais importantes e um dos mais esquecidos dos produtores. Seria avisar os seus afiliados que você acabou de criar um produto. Dessa forma você pode avisar através dos seus e-mails ou grupos do Facebook. Muitos dos produtores acabam criando muitos produtos e não conseguem avisar os seus afiliados para que eles possam promover esse produto que ele acabou de criar. É muito importante ele focar nessa parte de recrutamento, porque é uma grande metade do seu faturamento da sua empresa. Se você não focar e confiar nos seus afiliados com que eles façam um bom trabalho, e também dar os passos de como eles podem fazer também, criar métodos, você pode criar um e-mail pronto para eles, pode criar banners, ferramentas para os seus afiliados estarem divulgando o seu produto. Lá no campo da Hotmart tem a parte de páginas alternativas e outras páginas também, que você pode estar colocando ferramentas para os seus afiliados estarem usando no seu e-mail marketing ou também no seu blog. Se você se interessa mais de estar construindo o seu produto digital, eu vou estar deixando também um link aqui embaixo para você estar acompanhando mais como você pode estar construindo o seu produto digital do zero. Então, esse foi um quadro de como você construir o seu produto digital. É muito importante para quem está começando no marketing digital saber mais sobre como trabalhar como afiliado primeiro e depois começar a trabalhar como produtor. Nada impede de você começar já como produtor. Se você queira realmente esteja decidido em trabalhar como produtor de infoprodutos, eu vou deixar aqui um link na descrição de como você pode estar criando o seu produto digital do zero. Bom, espero que tenha gostado desse quadro de como você pode estar construindo o seu produto digital do zero. Foi um quadro no qual eu queria explicar, de uma forma bem básica mesmo, como você pode construir o seu produto digital e começar a revender de uma forma online. E também o recrutamento de afiliados para que você possa escalar ainda mais o seu negócio online. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo também para você estar ajudando o meu canal. Não vai custar nada para você, mas vai ajudar muito também a mim. E também aqueles que queiram trabalhar de uma forma online, você vai estar ajudando também a expandir mais esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, nesse botãozinho vermelho aqui no canto. Assim você vai estar recebendo cada notificação de cada vídeo que estarei postando aqui no meu canal sobre marketing digital, marketing de afiliados e empreendedorismo digital. Bom, se você também quer receber 100% do meu conteúdo, esteja te canto esse sininho cinza aqui também. Se você conhece alguém que queira construir o seu negócio online, esteja compartilhando esse vídeo que você vai ajudar muito essa pessoa. Se você teve alguma dúvida desses vídeos, desse quadro, ou até mesmo se você tem alguma dúvida relacionada a negócios online, deixe seu comentário aqui embaixo que em breve estarei respondendo. Espero que tenha ajudado você e que você tenha gostado desses vídeos. Um forte abraço, fique com Deus, até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho